Dia 24, vamos ter uma live de 24 horas, olha só, não foi nem combinado essa merda, mas vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, agora já não tem como eu dar pra trás, entendeu? Não tem como eu dar pra trás. As 8 horas da noite, vai lançar o, muito louco, vai lançar o, o Elden Fathers, então, né, mod dele na live 24 horas, você tá ficando doida, mano, você perdeu a cabeça, né? Enfim, é... não, não vai queimar a mod day, cara, 24 horas de mod day, tá ficando doida. As duas coisas que ele mais odeia, live 24 horas e mod day, eu não odeio mod day, mano, mas por que que eu vou fazer mod day na live 24 horas, cara? É a maior live que eu vou fazer na minha vida. Eu quero comprar uma Porsche, cara. Sabia, why? Why virou pecado agora, mano? Virou pecado agora? A gente tinha combinado, olha, mod day no fim do mês. Mod day no fim do mês. Faria igual, tá certo, então, tá vendo? Mano, eu vou ficar 24 horas, vou ficar sem dormir a noite inteira, 24 horas acordado.